Um minuto, Ramon, por favor, rapidinho, dentro do tempo. O que esse pastor queria? Que se jogasse pedra em criança trans? Ele é contra a proteção de criança trans? Isso é um absurdo. Todas as crianças, independentemente do que as crianças, é para ser protegidas. A proteção a todas as crianças desse país. Ah, porque é trans, não precisa ser protegida. É para jogar pedra? É um sujeito que não entende o sentido da cristandade, se diz pastor, é um absurdo. Todas as crianças, independentemente do que seja, as famílias estão ali, as ONGs, luta por direito, por acolhimento. Uma sociedade livre, uma sociedade fraterna e sem preconceito. O que me assusta é ver gente usando o Evangelho para pregar ódio. Diz que não pode proteger criança trans, que absurdo, que absurdo. Pregando preconceito. Nós precisamos ter uma sociedade que veja os problemas que acontecem e cobrar do Estado que tenha política pública de proteção a todos e todas. Crianças, adultos, mulheres, todos, enfim. Porque eu não posso aceitar. Eu vi um pastor dizendo que não pode proteger criança trans. É um absurdo. Um minuto, Zé. Olha, com o juiz, ele tem retórica para tudo. Até, olha, o pastor, ele... Você também é a favor de não proteger criança trans, Zezinho? Por favor, deixa eu... Eu não interrompi você. Agora. Então, o pastor, ele está correto, porque o plano divino, ele proteger, é a família. Entendeu agora? Jesus excluir as outras, Zezinho? Não, por favor. Não é para proteger a criança, Zé? Não, não, não. Quando eu falei que é partido das trevas e é demoníaca, é por causa disso, juiz. Você fica defendendo uma pauta bomba dessa, não dá, meu amigo. Zezinho, você é contra o acolhimento, Zé? Eu me lembro que Jesus disse... Jesus disse, eu vou dizer, Jesus disse, vende as minhas criancinhas. Isso é demoníaca, Zezinho. Jesus disse, vende as minhas criancinhas. Ele não escolheu. Seu partido, eu não acredito. Zezinho, você é contra a palavra de Jesus, Zezinho. Você é contra as crianças. Você é contra as crianças. Jesus disse, vende as minhas criancinhas. Ele não disse, vende as minhas criancinhas que não são trans, Zezinho. Não, por favor. Ele não excluiu as criancinhas, Zé. Não seja hipócrita, Zé. Pelo amor de Deus. Olha, como é ganhar um debate sem argumento? É como ganhar no grito? Não, Zé, você que está gritando. Não, não, Cujui, o que eu quero dizer, eu quero deixar... Você é contra a proteção de crianças trans. Geraldo Alck tem uma biografia, um homem que todo brasileiro... Chico Holanda até foi pegar ele no Europô. Chico Holanda sabe disso. É verdade, não tem rirão, entendeu? E hoje está sujando a biografia. Rapaz, esse negócio tem que estar aí defendendo criança trans, fazendo propaganda. Para com isso, Cujui. Você é a favor que faça o que a criança traz a grida? Joga pedra. Muito bem, Deus, Deus. Você é preconceituoso, Zezinho. Olha, o telespectador sabe. Zezinho, 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 você está excluindo crianças, Zezinho. É política pública. Por isso que eu vou dizer, vocês têm dias contados, esse partido tem dias contados. Tem dias contados, PT, tem dias contados. Isso vai acabar, porque isso vai de encontro à família, o pastor está certo. O Zezinho, 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 todos nós, Zezinho, deixa eu dizer uma coisa para você. Todos nós estamos com dias contados e cada um, na sua hora, vai se entender com o Criador sobre os seus preconceitos e o seu absurdo. Todos nós, o seu ódio vai chegar na hora, nos dias contados que nós temos, você vai se encontrar com o Criador e vai pagar lá pelo seu ódio. Com essa fiada, você, você e o ministro dos direitos humanos, aquela que defende o aborto, tudo do diabo, tudo demoníaco. Quando você encontrar com Jesus, vai pagar pelo seu ódio, Zezinho. Senhoras e senhores, conclui. Jesus não pregava o ódio, não. Ei, Ramon, por favor, concluiu, Zé? Não, não tem como, com o juiz ganho no grito. Tá, então, Samuel, sua vez. Eu nasci num segmento evangélico, na Assembleia de Deus, fui batizado e quando eu estava na igreja, o Zezinho estava pulando o carnaval. Aí depois eu me desviei da igreja e fui comprar uma batata. Você está desviado até hoje. E aí, espero poder me reencontrar de novo, viu? Mas encontrei minha espiritualidade sem frequentar a igreja. É um homem íntegro, do coração nobre do bem. Eu sou testemunha do bem. Eu sou cara, tenho que fazer umas coisas boas, mas eu peço perdão e tal, mas eu não tenho aquela necessidade de estar congregando. Então, eu me encontro com Jesus da forma que quiser. E se a gente for para o inferno, a gente vai, porque muita gente vai estar lá também. Depois de Cristo, você não vai para o inferno. Não, mas eu quero ser salvo também. Agora, o que eu quero dizer aqui para vocês, pessoal, é que Jesus Cristo, há mais de dois mil anos atrás, nunca fez acepção de nenhum tipo de pessoas. Quando aquela mulher adulta ia ser apetrejada, ele se colocou em defesa dela. Andava com os mendigos, com os drogados, nunca fez acepção de ninguém. E no Evangelho de Mateus, ele faz esse apontamento ao qual o Ramon Cujim faz. Vinde a mim todas as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Criança, aí é uma questão teológica. Até 12 anos não comete pecado. Tanto é que na igreja que o Zezinho faz parte, a criança, que tem o menor público, vai até... Ah, parabéns. Viu como você está mudando, tem evoluindo? Vocês não estão respeitando. Vocês estão levantando a bandeira. Vocês estão motivando, incentivando. O grande problema, sabe qual é? É que assuntos... E pega Geraldo Alckmin para levantar a bandeira dessas. Jogou a biografia dele no lixo. Tá, beleza. Deixa o povo julgar. Através do voto. Não concordo com isso aí. Tira o Alckmin com o Lula. Não tem problema nenhum, não. Agora, assuntos espinhosos, tem que ter coragem para enfrentar. A gente não pode tolerar, em plano do século XXI, terceiro milênio, práticas discriminatórias. Fazer apologia... Entre fazer apologia da defesa das crianças trans, ao invés de fazer apologia à agressão gratuita, ao espancamento, à morte... Meu irmão, eu fico com a primeira opção. E quem tem Jesus no coração e conhece minimamente os preceitos básicos para convivência em sociedade, a gente tem que tolerar. Mário Tereza de Calcutá diz que amar é uma faculdade. Agora, tolerar é um dever de todos. Não discriminamos, sabe por quê, Ezinho? Porque você tem filho pequeno, você pode ter neto, e a gente não sabe. Talvez, daqui a algumas décadas, você pode estar, do outro lado, fazendo essa defesa. Chegou o Landa. É mais um tema bastante complexo, né? Tem que ter políticas públicas, exatamente, para esse segmento. Agora, eu não posso aceitar também que dentro da escola fique tudo igual. Se você realmente precisa, mesmo, nós temos autistas, tantas outras, que precisamos ter políticas públicas, precisamos ter também políticas públicas. Agora, o que não dá para aceitar é se trate todos dentro de uma sala de aula no mesmo patamar. Porque aí você está faltando... Aí é a menoria pelo direito sobre a maioria. Chegou o Landa, Geraldo, pode levantar a bandeira, Geraldo, que você... Exato, também. E aí, eu vou dizer aqui o seguinte, eu quero ver, Deus fez o homem e a mulher, não tem outra história. Eu quero ver, qualquer que seja trans, que a mulher, se ela, o homem, lá que também tem sentido para vir a mulher, se ele tem útero, se ele tiver útero, aí eu vou dizer, não, realmente, Deus modificou. Eu quero ver, eu quero ver o homem que se transforma em mulher, se ele vai ter útero, e a mulher que se transforma em homem, se ela não vai ter útero. Ou seja, não, deixou de ter útero agora. Aí eu digo, não, Deus realmente... É, então não venhamos. Chico, meu irmão, deixa eu falar com a gente aqui, com toda a serenidade, meu irmão, vou ser bem franco com você. Agora, precisamos ter política sim, mas eu não posso aceitar que trate da maneira como quer tratar dentro de uma escola, como se todos, tá? Precisamos, políticas públicas, ter que ter psicólogos nas escolas, para identificarmos, para chamarmos os pais, ou seja, se tem algum tipo de tratamento, sei lá, mas... Aí está falando de erguer a bandeira, Chico. Exato, agora erguer a bandeira. Geraldo Alco, com a biografia dele, erguer uma bandeira, motivar. É falta de respeito com a família, com a criança. Não vem querer passar por aqui não, Samuel. O que as pessoas têm que entender é o seguinte, é que nem todo mundo, numa democracia, tem a obrigação de ser cristão. Você tem direito de ser ateu, ser agnóstico, ser o que você quiser. O problema é que esse fundamentalismo religioso... É, diretor, corta aí, corta tudo aí.